E satisfeitos, porque o povo é lá e se me canta! No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade, da maturidade, de quem já viveu. Eu sei que eu já tenho a idade, de dizer a verdade.